Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo, já estamos na DLC, não saiu nenhuma novidade aí como vocês viram no episódio passado, ainda vamos dar continuidade a partir daqui, mas como eu comentei no episódio passado, temos muito o que resolver aqui, o que está acontecendo aqui? Esse vapor aí não aparece, cadê? Ah, o vapor aqui, achei, então ele estava escondido, olha ele aqui, então está funcionando galera, é isso que eu precisava, certinho, deixa o menino trabalhando aí, deixa rolar, ah Marcelo, mas você não vai aproveitar esse calor? Estou aproveitando, estou usando esse calor para derreter o núcleo e o lixo radioativo está guardado aqui embaixo, se precisar fazer radiação, é só a gente bombear ele para uma pressurização e o resto é história, vocês já conhecem, vamos lá, vamos começar a mexer agora provavelmente no layout da base, esses caras aqui não estão dando conta do recado, a gente já sabe disso, esses cabras aqui estão devagar, então eu preciso de pelo menos diminuir esse dióxido de carbono para começar a descer, olha como é que está aqui já de gás natural dentro da base, vamos resolver isso aqui agora, vamos primeiro resolver isso aqui, vamos começar resolvendo isso aqui, vamos passar esses blocos aqui, eles nem chegaram a entrar aqui embaixo e colocar aqui, só precisa de um, mas eu vou pôr dois, tá, removedor de dióxido de carbono aqui, um, dois, dessa forma, tá, só para a gente descer esse dióxido de carbono aí que ele está me dando trabalho e eu não quero perder muito tempo com ele, o fio eu posso usar o mesmo fio que eu desci para, pode ser esse fio aqui, sem problema, até aqui, olha o tanto de mercúrio aqui dentro, rapaz, e o que mais, e água né, tem que ter uma entrada de água e uma saída de água, então nós temos esse cano aqui, que está subindo, que eu ia trazer água, ué, não, esse cano está descendo, ah, água para cá, acabou a água, vejamos, não acabou né, é só eu plugar essa bomba para cá, já era né, porque ela sobe água para a produção de, não está subindo para lugar nenhum, vamos remover esses caras daqui, né, remover esses cabras daqui, não faz mais sentido, e aí libera espaço no centro da base para nós, né, acabou essa brincadeira aqui, é, não vai mais voltar a água de lá para cá, né, é isso que eu estou querendo dizer, eu preciso botar mais uma bomba para falar a verdade aqui dentro, tirar fora aqui, isso aqui vai ser um trabalhinho arduo, viu, arrumar essa base aqui, que eu não tinha pretensão nenhuma de continuar ela, então eu joguei a famosa moda caralha mesmo, tá, joguei para o alto e fui, agora nós vamos consertar a bagaça toda, vamos ver, aí agora eu preciso que desça a água, ó, inclusive já estava faltando água lá embaixo, essa água pode entrar por aqui, e ela pode sair, mano, ela pode sair para cá mesmo, e joga lá embaixo, depois a gente vê o que faz com ela, para eu jogar ela lá para cima, eu teria que encaixar ela aqui, ó, até dá para fazer, mas tá bom, vamos fazer, vai, é que depois vai acabar mudando de lugar esse negócio, entendeu, então eu não estou muito preocupado para onde vai a água, mas é melhor voltar ela para o loop, puxa por aqui, sobe aqui, nem precisa ser adiabático, né, sobe aqui, vira aqui, fazer ele encaixar lá em cima, aqui, ó, aqui, e aqui, ó, ele entra nesse sistema, ó, aqui, e aqui, pronto, outra ponte aqui, outra ponte aqui, e outra ponte aqui, ó, que legal, olha que legal, olha que bacana, pronto, com isso, nós resolvemos aqui o dióxido de carbono já, né, então, se passar dióxido de carbono nessas plantas aqui, é, o certo era fazer o contrário, né, para eu manter essas plantas produzindo, o correto era eu colocar os removidores de carbono assim, mas eu também vou tirar elas, então, para mim, tanto faz, vou até já tirar fora aqui, ó, essa primeira fiada, depois eu tiro a segunda, tá, isso vai fazer descer o dióxido de carbono, olha o tanto de gás natural que subiu para a base, certo, o restante está tudo descendo, o carvulho voltou para cá de novo, o carvulho não está querendo virar outra coisa não, viu, tá, irredutível, agora vamos lá, aqui já esquentou, nossa, ainda não esquentou nada aqui, até isso aqui virar vapor, até começar, e quando virar vapor ainda vai poder aquecer muito, né, então, deixa aqui rolando, vai esfriar isso aqui muito tempo aqui para nós, é, aqui tivemos um problema, caiu água poluída aqui e matou a planta, de onde veio essa água poluída? Interrogação, aí, tá bom, planta aqui de volta, certinho, voltou até a água aqui já, já voltou, aqui está parado por causa da atmosfera, está vendo, a porcaria do gás natural entrou aqui, zoou tudo, eu até poderia fazer esses removedores de dióxido um pouco mais para baixo aqui, mas dentro da base já é o suficiente para mim já, para o que eu quero, os ovos já estão sendo entregues direto lá, né, deixa eu só conferir aqui, tá, os ovos vêm para cá, o excedente vem para cá, desce aqui, passa por aqui, vem aqui, vem aqui e entra aqui, já estão aqui os ovos já, e ele voltou de novo como carvulho, carvulho, será que ele não muda não? Não, está guardando criatura, peraí, deixa eu entender o que está acontecendo, ok, vem para cá, carvulho, está bravo, não, anda para cá, obrigado, ok, e, e, carvulho de novo, ué, hum, estranho, hein, e ele não gasta, ó, está aguardando por criatura, ih, mano, será que, será que bugou? Chegando mais um ovo aí, está vendo, ele não está gastando, bem estranho, tá, vamos, vamos focar em outra coisa, deixa rolar quando aqueles ovos ali começarem a nascer, a gente vê o que faz, aí, qual que é a minha ideia, eu deixei essa área aqui do lado aqui, nesse esquema, né, só que aí eu vou ir além, né, eu ia fazer ali em cima, mas agora nós vamos mudar o esquema, eu vou ir até o topo, material tem, vamos embora, nós vamos embora, subir aqui e nós vamos dos dois lados, fazer aqui de outra forma, e desse outro lado aqui é a mesma coisa, só que aqui os duplicantes estão construindo sem traje ainda, né, tá, vamos mudar isso aqui, é, a saída dos trajes, tá passando por aqui, depois eu vou mudar essa área aqui, então vamos aproveitar esse caminho aqui, ó, que os duplicantes tem que passar de traje, aproveitar esse caminho aqui, ó, ah, droga, aqui tá meio ruim, tá ruim de passar, por aqui também tá ruim que tem essas porcarias no meio do caminho, ué, não mandei nenhum duplicante aqui pra, vai você, S, vamos usar aqui, ó, vamos pôr aqui, tem uma planta ali no meio do caminho, uma vinha de saleiro, e ela vai entrar aqui, opa, 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 aqui, encaixa aqui, deixa eu só fazer o pliers aqui, vai fazer o mesmo esquema que eu fiz ali, né, pronto, aí eles conseguem cair aqui e termina a construção, do poste, por enquanto até aqui, e da escada, daqui pra baixo, aí depois eu vou tampar essa entrada aqui, e os duplicantes estão passando pra cá sem, sem meu consentimento, ó o cabra aí, ahn, sinaliza, faltou inspecionar, o que que você ganhou? Pulmão de mergulhador profundo, beleza, vai respirar menos oxigênio, deixa eu só cancelar aqui, que senão vai cair a areia, aí, pronto, quando eles chegarem até aqui eu, tá vendo, é porque eles estão entrando da base, ó, eu não quero mais essa entrada, inclusive já vamos colocar até uma porta aqui, aí eu já bloqueio assim, que aí eu posso finalizar essa subida aqui, trabalho tem pra todo mundo aí, mano, ó, eles já construíram quase tudo aqui, desmonta aqui, desmonta aqui, e pluga aqui, perfeito, bom, vamos lá agora, estão subindo aqui ainda, ainda estão, tá preso aí, Zé? Não tá mais, tem que subir até lá, e aí qual que é a minha ideia de subir até lá, nós vamos fazer os quartos descendo, o que que é isso aqui? Água salgada, tá, vamos abrir já, pra essa água salgada já ter um destino já, pode abrir pro lado do gelo aqui, ó, assim, lembrando que quanto mais você evolui no jogo, quanto mais pra frente você vai, mais lentas tarefas ficam, né, a não ser que você faça, é, bases espalhadas, né, pelo mapa, né, você, por exemplo, cria uma base na parte superior, uma base no meio, e uma base na parte inferior, ou mais bases, se você quiser, aí você vai ter, né, um, os duplicantes mais próximos das áreas do mapa, onde você quer mexer, tá, aqui deu ruim ou não? Não, não deu não, é, o problema aqui é que eu preciso de mais uma bomba, é o que eu falei, preciso de mais uma bomba, desmonta aqui, colocar mais uma aqui ao lado, vamos ver se ele já desceu já um pouco do, ainda não desceu quase nada, ô louco, tá, deixa eu tirar esse aqui daqui, tá me atrapalhando, e esses dois aqui também, esse aqui, esse aqui, e esse aqui certinho, acho que na verdade eles já tinham perdido esse acesso, na verdade, eu já tinha tirado o acesso por aqui já, eles não vão vir mais por aqui, ó, já tinha removido já, ops, pronto, eles vão já encaixar aqui, dessa forma, tá, melhorou, eu bloqueei as saídas aqui, que eu queria diminuir a pressão do oxigênio, mas talvez seja uma boa liberar de novo, né, será, botar outra bomba, e esta outra bomba, ela vai fazer o papel de suprir a demanda, bom, aqui tá dando conta, né, seria a demanda lá de baixo, a gente faz assim, ó, ligo essa daqui nesse cano, essa daqui eu trago pra cá e põe uma ponte, assim, e aí eu desconecto aqui, já vai estar ligado na energia já, essa subida aqui, pelo menos, vai ser um pouco demorada, né, é, bom, não tem mais nenhum duplicante estressado, né, o estresse baixou, porque o problema era o tímpano estourado, tá, como subiu muito a pressão da base, estourou os tímpanos e isso deixa o duplicante maluco, né, mais 20% de estresse por ciclo, vou cortar aqui agora, e cortar aqui, pronto, aí uma bomba suprir a parte superior, né, aqui não vai ficar ligado o tempo inteiro essas três aqui, e o que sobrar vem pra cá e produz hidrogênio, que inclusive tá diminuindo, porque aqui tem 375 quilos, e o ideal era que gastasse primeiro esse, né, depois aquele lá, é que aqui não funciona a prioridade da mesma forma, porque tem o gás aqui dentro, né, é o mesmo gás, na verdade, que eu tô querendo dizer que tem o mesmo gás, ou tá conectado ali embaixo, acho que é porque tá conectado aqui, né, vou dar um clears aqui, é isso mesmo, é isso mesmo, agora parou e a prioridade veio pra cá, eu até poderia, não, não, assim tá bom, é porque isso aqui era só pra uma coisa, né, e já não tá mais aqui a coisa, então, isso aqui tudo sai, vou desmontar tudo, pronto, eu vou, acho que se eu der um clears aqui, ó, eu acho que os duplicantes, eles conseguem entrar ali direto, ó, vamos fazer um teste, só pra ver, conecta aqui, subiu? tá subindo, ó, vamos ver, ó, tá lá, certinho, que aí eles dão o giro por aqui, já vem pra cá pra trabalhar, que aí eles chegam muito mais rápido lá em cima, mas você tem que fazer isso aqui, tá, tem que fazer essa, essa junçãozinha aqui, que isso aqui significa que é uma saída, tá, eles não vão sair se tiver assim, ó, se tiver assim eles não saem, pronto, demorou, mas eles chegaram aqui em cima, né, eu fiz um talho aqui, agora vamos fazer, esperar eles terminarem aqui em cima, e aí eu completo aqui embaixo aqui, então qual que é a ideia aqui, a princípio, né, a princípio nós vamos trabalhar aqui com, escadas normais, só que eu vou, essa altura aqui, esse bloco aqui, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse, essa chuva de meteoro, eu acho que ela não quebra as coisas, essa chuva de meteoro, eu acho que ela não quebra, tenho quase certeza, então baseado nisso, eu só vou isolar, baseado no meu achismo, vou me isolar, não sei até onde ainda, mas vai ser algum lugar por ali, aqui eu vou deixar com, quatro de altura, assim, já engata aqui, pronto, e aí eles já vêm direto pra cá, pra cima, é, quatro de altura eles constroem, não, tem que ser três de altura, tá certo, certo, vamos trabalhar com escadas, aqui nessa altura, pra que eles finalizem o serviço, pelo menos até aqui, por enquanto, e aqui, vou me isolar, também, dessa forma, até o, até o neutrônio, boa, e aí qual que é a sua ideia, Marcelo, então a minha ideia, é, fazer, quartos, e lá de cima, até lá embaixo, é, e a ideia, original mesmo, é que tem uma saída, pro lado de cá, né, pro traje, pra eles poderem voltar, então isso significa, que eu automaticamente, vou ter que ter um cabo, de alta tensão, potente, de preferência, ele vai pegar, essa lateral aqui inteira, certo, também tem bastante, por enquanto, pelo menos, ele vem até aqui, e vai engatar, em várias estações, de lançamento, esse cabo aqui, vai dar conta, não faço ideia, acredito que não, deixa eles terminar aqui, mas a saída, vai ser aqui, certo, então se a saída, vai ser aqui, vamos considerar, mais ou menos assim, fazer aqui, algumas medições, se a saída, vai ser aqui, nessa altura, então isso quer dizer, que, vamos marcar, com o bloco normal, depois, precisar, troca, para outro bloco, tecnicamente, fica 4 de altura aqui, só que o quarto, eu preciso fazer o quarto, eu não sei ainda, como eu vou fazer, esse quarto, nós temos, opções aí, tem essa lâmpada de mercúrio, aqui né, eu esqueci de comentar, que ela foi adicionada, depois também, mostrar aqui para vocês, como é que ela funciona, gasta 60 watts, e gasta mercúrio, está vendo, deram uma, mas isso aqui já entrou, faz tempo, eu só não comentei, e ela gera luz, para baixo, está vendo, 60 mil lux, de luminosidade, só vai mercúrio, se você, engata, dá até para ligar, o solar com ela, se eu não me engano, dá para você, gerar energia, com esse mercúrio que tem, eu não lembro, se ela, aqui ó, está vendo, ela tem uma entrada de líquido, vamos testar depois, inclusive, esse negócio do painel solar nela, mas eu acho que sim, de qualquer forma, vamos continuar aqui, eu preciso fazer um modelo de quarto, porque os quartos serão individuais, temos espaço, temos recurso, temos tempo, eu utilizaria uma cama, confortável, temos vários modelos, né, essa aqui, bonitona, e aí, com base nisso aqui, faríamos o quarto, já com o banheiro, tem espaço, entendeu, é isso que eu estou querendo dizer, que a gente tem espaço para isso, só que tem que fazer um modelo, nós poderíamos usar o modelo, com o banheiro de, com esse banheiro aqui, que é a privada de parede, mas a gente sabe que, não é legal, porque a água sai direto no mapa, e aí tem que bombear essa água depois, é melhor utilizar o vaso sanitário mesmo, então a gente faz um esquema, em que o chuveiro, passa a parte do quarto, dessa forma, é, para o quarto privativo, nós precisamos de, uma cama, confortável, não tem berço, tamanho mínimo, 24, tá, tá ok, então, vamos fazer o seguinte, colocaríamos, um espaço, dois espaços aqui assim, certo, é, já vamos montar, já decorado, já, visite apartamento decorado, um blocão aqui no meio, já para dar decoração, talvez mais um na outra ponta, com isso aqui, nós já teríamos, 40, que já é grande, é, mas o máximo é 64, eu ainda posso colocar aqui em cima, acho que dois quadros, né, ou um quadro grande, poderia fazer isso aqui, dois quadros, é, se eu colocar mais um de altura, para pôr molduras, o problema é que é o seguinte, né, a moldura, aqui é o bloco, moldurável, o decor dela é mais 5, só que 3 de distância, o que é ridículo, né, vocês concordam, porque 3, o que que é 3 de distância, Marcelo, que eu não estou entendendo, 3 de distância é isso aqui, bloco moldurável, 3 de distância, 1 a partir dele, cadê, aqui ó, seria aqui ó, 1 a partir dele, 2, 3, tá, então o duplicante não percebe, se não tiver nessa altura aqui, ó, então isso aqui é só visual, se não tiver o alcance do duplicante, então tipo, se a sala tiver, é, 4 de altura, o duplicante vai passar aqui embaixo, ele não percebe, o decor disso aqui, é uma porcaria, mano, mas se a gente for levar para o caminho aí do, aqui da 50, só da, da beleza né, visual, poderíamos fazer assim ó, então ficaria assim, dessa forma, um bloco, é que eu não posso pôr isso aqui agora né, eu tenho que fazer cantos né, só que aí, o 5 de altura, tem o detalhe da, da construção, né, e nós não temos aqui o mod do andaime, para poder fazer isso aqui, então não é legal, não é legal trabalhar com isso aqui não, isso aqui a gente mude aqui, a situação, talvez eu utilize algum esquema aqui, o banheiro, fica abaixo, tipo assim ó, vou marcar aqui alguns blocos, marcação, é, a porta ficaria aqui né, isso aqui, ficaria mais ou menos assim, a escada, e aí o banheiro ficaria na parte de baixo, e aí o duplicante acorda, e usa o banheiro, não, ele vem para a base, e usa o banheiro né, eu acho que eu não vou para o banheiro no quarto não, nem chuveiro, nem chuveiro, vou simplificar isso aqui, vou simplificar, e eu dou uma melhorada, eita, escaldando não pô, porque, eu vou fazer um local só, para eles tomarem banho, e ir ao banheiro, eu não lembro se eles tem o bônus ainda de, de banheiro privativo, vou só ver aqui uma coisa aqui, se esse vaso fica designado, para o almirante arcanjo, vamos dar uma olhada aqui, na rotina, almirante arcanjo, eu não lembro se o fato do banheiro privativo, se ele fica com o buff a mais, precisa que ele vá ao banheiro, não lembro, mas eu acho que não tem, nenhum buff atrelado, ao vaso sanitário, é, privativo, se eu não me engano, acho que a única mecânica, atrelada ao vaso sanitário, é que, independente da entrada da água, ela sai a 37 graus, né, será que ainda é assim, eu não sei, para falar a verdade, aqui a água está voltando a 20, alguém precisava usar o vaso, para eu ver, mas eu acho que é padrão, essa mecânica não mudou ainda, independente da temperatura, de entrada da água, ela sai a 37 graus, então se você colocar água quente, no vaso, ela sai a 37 graus, colocar água fria, ela sai a 37 graus, da maneira como era o filtro, né, que depois foi mudado, os duplicantes estão passando aqui de trás, parabéns Marcelo, porque eu coloquei a porta aqui, e não bloqueei o acesso, acho que tem outra aqui, inclusive, e bloqueei o acesso, eles já estão subindo aqui, pelo outro lado também, e aqui está bloqueado, está bloqueado, eles já estão passando por aqui, né, pode plugar aqui, pode plugar aqui, e aí eles já saem lá em cima, né, e aqui é a mesma coisa desse lado, continua a subida, tomar conta dessa bagaça, é tudo nosso, pronto, por enquanto está assim, agora vamos voltar para lá, eu não vou fazer, os banheiros privativos, ou vou, é que sair do 4 de altura é horrível, é horrível, horrível, nossa, como é chato sair do 4 de altura nesse jogo, a gente pode mudar o formato do 4, eu já fiz 4 melhores que isso aqui, a gente colocar, para deixar ele bem, dá para deixar ele com mais altura, o 4 de altura é obrigatório, a gente pode mudar ele assim, uma entrada aqui, outra aqui, e aí passa aqui embaixo, dessa forma, um lado é melhor o poste, entra para um lado e sai pelo outro, esses blocos aqui depois tem que mudar, para passar o decor, mas o decor também tem limitação, tomar cuidado com essa limitação de distância, esse aqui é 8 blocos, este aqui é 8 blocos também, esse é 4 só o pequeno, e o de metal também são 8 blocos, o de mármore também são 8 blocos, então aqui eles vão perceber, esse decor aqui, eu posso por exemplo colocar um desse aqui, e dois desse aqui, todos serão percebidos, e aí a gente pode fazer o seguinte, a altura já está contando né, eu posso colocar, um vaso aqui, e um vaso aqui, quem é que está sufocando, caramba não está subindo, aí eu estou com 30 duplicantes, é verdade, verdade pô, estou com 30 duplicantes, e estou produzindo aqui oxigênio, para 25 no máximo, que boa parte desse oxigênio, está ficando preso, deixa eu soltar aqui, eu travei essas saídas aqui, porque eles estavam estourando os tímpanos, eu preciso jogar mais duas bombas, de lá para cá, eu só ver aqui, eu preciso que algum duplicante venha, pule nessa granada aqui, eu consigo dar oxigênio para, 10 duplicantes aqui né, eu preciso fazer isso aqui, quem é que vai pular nessas granadas aí, todos vão pular nessa granada, puxa para cá, e solta isso aqui, pode soltar aqui mesmo, na base, solta aqui ó, aí eu ponho uma automação nela, senão não vai subir essa pressão de oxigênio, nem ferrando, então se eu fornecer, esse oxigênio aqui, pode passar lá agora, para construir, energia, é aqui, certo, dessa forma, vocês só não vão perder esse airlock aí mano, se perder esse airlock, o estouro é bonito, boa, está gastando agora aqui o hidrogênio, agora parece que está, e aí eu consigo repor, essa diferença aí, eu só preciso avisar, que essa saída de alta pressão, ela vai trabalhar, com uma automação, e um sensor de air, tinha esquecido desse pequeno detalhe, estão doidos para tirar, essa bolha de mercúrio daqui ó, não sei como ela não saiu agora, pronto ó, agora é só bloquear de novo o acesso, perfeito, e esse oxigênio vai, começar a sair na base, enquanto, estiver, abaixo, de 3,5 kg, com isso eu consigo subir, essa pressão de volta, e empurrar lá para baixo, porque não está dando, poderia até jogar, isso aqui um pouco mais, lá para baixo né, porque aqui o oxigênio, está bom a pressão, aí o oxigênio, já voltou para cá, certinho, só ficar de olho, para ver se, não vai começar a subir demais, o estresse, esse caminho aqui, está fechado, estão subindo ainda, vamos voltar para lá, agora para a prancheta, isso aqui é só firula né, isso aqui é só firula gente, não tem nada demais aqui não, é só para a gente, fazer um negócio, que vai, ser duradouro, é, e aí aqui o bloco imodurável, dá o bônus para ele, mas eu, tenho outras coisas, que dão mais bônus, entendeu, o problema é isso, desse tipo de estrutura, vai pegar até aqui, aí eu vou colocar, um bloquinho imodurável, de cada lado, vamos marcar aqui ó, é, aqui ó, a distância vai ser essa, ele não deixa eu construir, se não tiver diagonal tá, não tiver onde encostar isso aqui, ele não deixa eu construir, aqui nós estamos falando de 56, desse tamanho aqui, 56, na verdade, é, pode ser assim, esse bloco imodurável aqui, não vai fazer diferença nenhuma, o que eu posso colocar mesmo, na verdade, é só esse aqui que eu preciso, para ganhar o bônus ó, é só esse bloco aqui, esses aqui, não faz diferença, é só visual mesmo, mas eu vou manter assim, e aí, uma, duas, três, uma boa entrada de ar, uma, duas, três, vai ter o que, uns, três, quatro, esse bloco do meio aqui, depois vai ser de vidro, e aqui nessa parte inicial aqui, isso aqui na verdade, vai ser um pouco mais para baixo, isso aqui vai ter mais ou menos, essa distância, eu acho que é isso, isso aqui é só para ter a moldurinha do lado, a gente pode até trocar, isso aqui, a moldura vai estar aqui, e colocar um, um vaso de parede, e aço não né, isso está de sacanagem, e assim ó, dessa forma, e ainda tem espaço aqui, para mais um, uma firula, qual seria essa firula, se a gente aumentar mais um pouquinho, vamos ver, vamos colocar esse quadro aqui, não tem quadro nenhum, eu poderia trocar, essa daqui do meio, pelo quadro, já que eu não tenho quadro nenhum, aí fica valendo esse bônus, o quadro entra aqui na brincadeira, e para, só dar aquela, visualizaçãozinha, você aqui, e você aqui, se marcar, até, troca aqui ó, e aí dá para pôr mais um vaso, aqui, e aqui, pensando um quarto chique, é, tem espaço para eu, liberar oxigênio aqui dentro, não tem né, mas o ideal é que tenha, o ideal é que tenha, talvez eu substitua, um desse aqui ó, por uma saída de oxigênio, com automação, na verdade são dois né, assim ó, eu preciso disso aqui, dentro do quarto, uma saída de alta pressão, logo acima do duplicante, com um sensor, de pressão, eu fiz isso aqui do que, de aço não, aço não, aço você está de sacanagem, está de chumbo, chumbo é limitado, mas, tem bastante, eu já derrubei todo o chumbo né, tudo que eu tenho de chumbo, é isso aqui ó, 323 toneladas, e aí para finalizar, um sensor de ar, que também deveria ser de chumbo, com um cabo automatizado, também de chumbo, acho que é isso, tá, depois tem que trocar, esses blocos aqui, para bloco de vidro, e fazer a saída, mais isso aqui, e colocar as moldurinhas, no canto né, a gente pode até mudar, esse aqui, por um vaso de flor, para ficar diferente, do outro lado, dessa forma, sobra, uns buraquinhos, ah agora é verdade, tem esse aqui ó, que ele usa um de espaço só, dá para pôr um aqui, e um aqui ó, legal, é isso eu acho gente, tá, e como é que isso aqui, vai funcionar, agora eu estou com o mod aqui, de blueprint, ele vai ter mais ou menos, será que vai crachar o jogo, se eu copiar, pera aí, antes de copiar, deixa, deixa eu salvar o jogo, pronto, que seguro morreu de velho né, copia aqui, ó, inclusive, já está marcando ali, que não tem tradução, está vendo, as coisas aqui, está tudo errado, vamos ver, se vai crachar, não, não crachou, a ideia é que isto, fique, aqui ó, essa é a ideia, assim, e aí, dois, três, quatro, por que quatro Marcelo, porque é o que um duplicante consegue, é, é o que os duplicantes conseguem utilizar, de saída, tá, da estação de trás, só quatro lançamentos, ele consegue fazer de uma vez, coloca aqui, e aqui dá para pôr ainda, o que, uma escultura de, eu não coloquei nenhuma das grandes né, ah, legal, se prenderam, muito bom, será que dá tempo deles construírem aqui, não, não dá, é melhor atirar, depois eu, assim, e tira aqui também, e tira aqui também, certo, ó, está vendo, não quebra, tem esses meteoros aqui, eles não quebram, só é neve só, e aqui nós vamos fechar, assim, eu acho que é isso que eu quero, já estão fazendo até quadro já, os caras, os cabos é brabo, deixa eu copiar isso aqui, deixa eu colocar aqui, vai dar ruim né, deixa eu levar isso aqui para outro lugar, que não ele me atrapalha ali, aí boa, agora eu consigo tirar isso aqui do caminho, é, coloquei aqui, mas não faz sentido né, porque eu vou ter que tirar de novo, é isso aqui ó, é isso aqui, eu posso tirar já, eu tenho que copiar isso aqui, porque é oito duplicantes já aqui ó, nesse pedaço, esse final aqui, eu vou isolar, esse final é isolado, e aí eu coloco esse cabra aqui, aqui, eu coloco aqui, e a gente ainda consegue pôr mais uma decora aqui em cima aqui ó, uma firula, aqui agora a gente está pela, pela zoeira tá, aqui agora, acabou a eficiência, seria mais ou menos isso aqui, mas é que eles não vão construir aqui nessa altura né, eu tenho que primeiro colocar alguma coisa aqui, para que eles subam e construam aqui, vai, putz, isso aí vai encher o saco isso aqui, e eu ainda preciso fazer o que, eu estou com um problemão aqui nessa entrada, que é exatamente o fato, deles não conseguirem passar para o lado de cá, mas se eu abrir aqui, eles conseguem assim, olha aí que chique, agora eu vou, socar a tranqueira aqui, e um bloco aqui, certo, essa escada aqui é só tirar fora, que eles já conseguem já fazer o restante, se o duplicante cair lá de cima aqui, o que acontece, corre, vamos descobrir, já encaixa aqui já, dessa forma, ó, já fez uma bagunça já ali ó, óia, saiu na hora, então esse aqui vai ser o padrão né, é isso, então copia aqui, e cola aqui, certinho, 4, 8, 12, 16, e aqui, essas porcarias dessas árvores no caminho, mas depois eu copio e colo, e jogo em cima, pronto, primeira fase, de alojamentos, tem que copiar isso aqui, e colar ali em cima né, esse negócio aqui está errado, vou já tirar daqui, então depois eles não vão conseguir tirar, já que eles alcançam ali, acho que não né, vou colocar uma escada aqui, mas não vão alcançar, eu coloquei a escada bem no lugar, onde tem que sair o, aqui, isso aqui sai fora, isso aqui sai fora, acho que é isso gente, acho que é isso, esse cabo, potente, em bica já, em cada um desses aqui, aqui nós estamos falando de energia, galera está fazendo bagunça, deu algum problema na água lá da base, deu, de novo encheu essa porcaria, eu não estou conseguindo gastar água poluída, eu vou pressurizar ela, bom a pressão agora, está aumentando a base né, vamos ver, é agora está, voltou a descer, está descendo já o, o gás natural, e eles estão parados aqui, porque eles não conseguem tirar né, mas está bom, esse episódio aqui foi bom, já deu para, dar início aqui, no que vai ser, ela está presa de novo, sai daí Zé, aí, tá ligado, pronto, dessa forma, agora eu copio, isso aqui, na verdade, está aqui né, copio isso aqui, e colo aqui, pronto, eles repõem tudo o que está faltando, certinho, só faltou, parede de fundo né, mas eu não fiz parede de fundo, porque, está copiando agora, será a parede de fundo, com, agora que teve essas atualizações, será, vamos ver, já faz o teste aqui, antes de finalizar o episódio, já fica já, ciente já, faz dois desse aqui, vamos ver, serve de copiar agora, já dá, não, não está copiando ainda gente, felizmente, desmontar, desmontar, o cara, o cara que fez esse mod aqui, ele precisa fazer essa atualização rápido né, bom é isso, finalizar o episódio por aqui, a gente se vê no próximo episódio, o negócio vai longe, valeu, falou, e aí, e aí, a gente se vê no próximo episódio,